Agora, Ribeirão Pires pode contar com os 25 anos de experiência da maior franquia de emagrecimento do Brasil. Avaliação estética personalizada, modernos equipamentos, equipe especializada e preços acessíveis. Saiba mais em emagrecentroribeirampires.com.br Após 4 dias escondido, Leonardo França Marreto, 24 anos, acusado de matar com 5 tiros o amigo Juarez de Abreu Lima Filho, no último domingo, se apresentou à Polícia Civil de Ribeirão Pires. O crime aconteceu na rua Luiz Hong Kong, periferia da cidade. Após o depoimento na delegacia, o acusado falou rapidamente com a Folha e se disse arrependido. Não tenho nada a declarar, estou arrependido do acontecido e qualquer esclarecimento vou falar com o meu advogado. Hoje ele está se apresentando, contando a verdade real dos fatos, como realmente os fatos ocorreram. No dia dos fatos, o meu cliente foi trabalhar e ao retornar do serviço, ele foi surpreendido, ou seja, a sua mulher sendo agredida fisicamente, moralmente, sendo oportunado pelo senhor Juarez. E aí o meu cliente chamou ele para uma conversa e mesmo assim ele, com um momento de fúria, partiu para cima do meu cliente, socos, pontapés, e aí ocorreu os fatos que a mídia sabe que realmente aconteceu. que a esposa dele, aos 14 anos, teve, ou seja, trocou beijos de infância, como qualquer adolescente o faz, só que o senhor Juarez, ele levou isso aí, ou seja, com uma malice, ou seja, prolongando essa situação, ou seja, mandando recadinho para ela, ou seja, oportunando ela, agarrando elas em setores diversos. Então, o meu cliente, ou seja, uma vez fragou ele realmente oportunando a própria esposa e conversou com ele e ele falou que isso aí nunca mais ia ocorrer. Fato esse, não se conformando com essa situação, ele voltou a mandar recado, mandar SMM para a esposa do meu cliente. E o meu cliente, então, achou isso aí natural, uma vez que ele já tinha conversado. E no dia dos fatos, o meu cliente foi trabalhar e ao retornar do serviço, ele foi surpreendido, ou seja, a sua mulher sendo agredida fisicamente, moralmente, sendo oportunado pelo senhor Juarez. E aí, o meu cliente chamou ele para uma conversa e, mesmo assim, ele, com um momento de fúria, partiu para cima do meu cliente, socos, pontapés, e aí ocorreu os fatos que a mídia sabe que realmente aconteceu. Ele mostra arrependimento, uma vez que ele não queria que isso ocorresse. A reportagem da Folha tentou saber os motivos que levaram Leonardo a ficar em liberdade após o depoimento, mas não localizou o delegado responsável pelo caso.